O chefe da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos anunciou nesta quinta-feira um novo corte total das comunicações com a faixa de Gaza devido à falta de combustível no enclave palestino. Em coletiva de imprensa em Genebra, Filipe Lazzarini também afirmou que há uma tentativa deliberada de paralisar as operações da ONU em Gaza. A agência está ficando sem combustível. Diante disso, não vamos ter como manter o nosso compromisso de ajudar o povo palestino. Eu acredito que há uma tentativa deliberada de estrangular e paralisar as operações da agência. Israel impede quase que totalmente a entrada de combustível em Gaza, pois afirma que o produto pode ser utilizado pelo Hamas para fins militares. Em rara exceção, um caminhão cisterna com apenas 23 mil litros de combustível, o equivalente a meio tanque, acessou o território palestino na quarta-feira, vindo da passagem de Rafa, na fronteira com o Egito. A ONU afirma que mais da metade dos 2,4 milhões de habitantes da faixa de Gaza estão deslocados e dependem totalmente de ajuda humanitária para sobreviver. Iniciada no dia 7 de outubro, a guerra entre Israel e Hamas atirou a vida de quase 13 mil pessoas, segundo números fornecidos por autoridades dos dois lados. O ataque do grupo islamista ao sul do território israelense deixou 1.200 mortos. Em resposta aos incessantes bombardeios das forças de Israel contra o enclave palestino, já mataram cerca de 11.500 pessoas, incluindo mais de 4.700 crianças, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.